LALALALA Meu pai, eu quero ficar Aqui no reino dos céus A igreja das crianças Mamãe, eu quero ficar Aqui mesmo que eu seja um adolescente Eu quero seguir o meu caminho Na vida com Jesus O reino dos céus é uma igreja feliz Pra crianças, adolescentes E pra todos os jovens aqui Reino dos céus, mente aberta Sonha agora Reino dos céus, a igreja promissora Reino dos céus, juventude feliz Reino dos céus, eu tenho tudo o que eu quis LALALALALALA No reino, eu sei que eu sou feliz Eu vou procurar Eu vou procurar a igreja Eu não quero esse sofrimento Para a minha vida, não Eu não quero o inferno, não Eu quero o reino dos céus Eu quero o reino dos céus E disse Jesus Eu te dou a chave do reino dos céus E as portas do inferno Não prevalecerão contra elas A minha igreja é muito forte A minha igreja é muito forte É muito forte É muito forte Não há em mim o que suporte O poder de Deus que mudou a minha sorte Papai, mamãe, vovó que está aqui Repete comigo Tempo Tempo Agora as crianças Tempo Tempo Olha, nós aprendemos duas palavras-chave hoje A primeira é Orar Orar E a segunda é Tempo Tempo Sabe o que seu filho quer de você? Papai que está aqui Não é Coisas caras Pode guardar seu dinheiro Mãe Vó Sabe o que seu filho, seu neto quer de você? Não é só comida Seu filho, seu neto Não são um bichinho Para você alimentar ali Só viver de alimentação Porque bichinho que é assim, né Deu a hora Você tem que vai lá Põe a comidinha Na vasilhinha de ração E deixa ele lá comendo Para com isso Seu filho, seu neto, sua neta Precisam de Tempo Tempo de qualidade Madrinha Mas eu trabalho muito Mas você vai encontrar tempo Você não tem um tempo Para novela? Você não tem um tempo Para o filme? Você não tem um tempo Para fazer sua unha? Você não tem um tempo Para ir no salão de beleza? Você não tira um tempo Espreme Para bater uma bolinha Com os amigos Ou bater um papo? Então Espreme E pega um tempo De qualidade E dê para o seu filho Para a sua filha Para o seu neto Para a sua neta Um dia Jesus estava no meio De uma grande multidão E ele estava ensinando Os segredos do reino dos céus Curando as pessoas Libertando E aí as crianças Vieram até Jesus E os discípulos Pensaram Essas crianças Vão roubar O tempo de Jesus Não pode Repete comigo Os discípulos Pensaram Essas crianças Vão roubar O que? De Jesus? O que que Alguns discípulos Pensaram Que as crianças Iam roubar O que? De Jesus? E aí Jesus Repreendeu O discípulo Que fez isso E disse Eu tenho tempo Para as crianças Porque delas É o reino dos céus Deixai vir A minhas criancinhas Porque delas É o reino dos céus Eu tenho tempo Para elas E aí Você vai dizer Que você não vai ter tempo Para o seu filho Para a sua filha Você não vai ter tempo Para o seu neto Para a sua neta Eu sou feliz Eu sei que sou feliz Sou da turminha Da madrinha Eu sou feliz Eu sei que sou feliz Sou da turminha Da madrinha Eu sou feliz Eu sei que sou feliz Eu sei que sou feliz Sou da turminha Da madrinha Sou da turminha Da madrinha Sou da turminha Da madrinha Então levanta a mão direita As crianças E a igreja viva De Jesus E vamos juntos Declarar O Salmo 23 Versículo 1 Vamos juntos O Senhor É o meu pastor E nada Me faltará Aleluia Somos da turminha Da madrinha Somos da turminha Da madrinha Nós temos Deus E estamos do seu lado Somos da turminha Da madrinha Somos da turminha Da madrinha Nós temos Deus E estamos do seu lado Nós temos Deus E estamos do seu lado Senhor meu Deus E meu Pai Todo-Poderoso Na autoridade espiritual Que o Senhor me concedeu Como apóstola Sol desta obra Eu coloco sobre A Bispa Bárbara Barcelos A primeira estola Do pastorado Do Ministério Jeremias Para que ela Ministre sobre As suas lideradas Sobre as pastoras Das crianças Esta força Esta unção E no meio agora Todas elas Junto a nossa Bispa Madrinha das crianças Bispa Bárbara Barcelos Pastoras Do Ministério Jeremias Em nome de Jesus Nós somos as pastorinhas Trazemos alegria Somos a turminha Da madrinha Do Ministério Jeremias Amamos as crianças Nós amamos vocês Crianças No meio dos céus O nosso coração Tem esperança O nosso coração Enchei de esperança Quem é fiel Somos a bandeira da alegria Somos uma festa constante Somos a turminha Somos uma pedra brilhante Você também é uma pedrinha brilhante de Jesus Quando as crianças Fala comigo Quando as crianças Entram em campo O time ganha É mais forte Quando as crianças Entram em campo O time Ganha O time Ganha Fala assim O time vence O time Vence O time O time Quando as crianças Entram em campo O time Vence O reino dos céus É das crianças O reino dos céus É das crianças O reino dos céus É das crianças O reino dos céus Devemos tratá-las Com amor O reino dos céus O reino dos céus O reino dos céus O reino dos céus É das crianças O reino dos céus O reino dos céus Obrigado.